Olá! Hoje vamos falar sobre o erro Ops, algo deu errado, que ocorre ao acessar o aplicativo Meu RH da linha RM pelo smartphone. Inicialmente, vamos demonstrar como solucionar o erro Ops, algo deu errado via app Meu RH, como podemos verificar a saúde do ambiente, conferindo se o acesso ao aplicativo terá sucesso no login, e como verificar se o certificado SSL que está sendo utilizado pelo meu endereço é válido. Neste momento, podemos visualizar o nosso ambiente do Meu RH sendo executado pelo aplicativo, no smartphone. Quando tentamos realizar o login, o aplicativo retorna o erro Ops, algo deu errado. Esse erro é apresentado porque é necessário realizar a liberação das portas WebAPI de todos os serviços que existirem no ambiente. Deverá ser feita sua reserva na máquina onde está instalado o Meu RH. Importante! Devemos utilizar o comando para todas as portas WebAPI que existirem em seu ambiente e somente para elas. Não podemos reservar as portas WCF, ok? Ao utilizar o comando para a reserva de cada porta WebAPI, teremos o retorno, reserva de URL adicionada com êxito. Vamos agora verificar a saúde do ambiente do Meu RH, e para isso, acessaremos o endereço que é composto por o DNS do seu site ou IP, dois pontos, porta WebAPI, barra API, barra RH, barra V1, barra Services, barra HealthCheck, como demonstrado no exemplo. Realizamos o teste para cada porta WebAPI e todas devem apresentar Serviço OK. Caso alguma porta não trouxer Serviço OK, o Meu RH não irá funcionar corretamente. Com a reserva de porta realizada, o teste de saúde retornando Serviço OK, podemos fazer um novo teste de login. Após essas configurações, o login ao App Meu RH foi feito com sucesso. Quando o site é publicado para o acesso externo, utiliza-se o certificado SSL. Empresas e organizações precisam adicionar aos seus sites para proteger as transações online e manter a privacidade e a segurança das informações dos clientes. Quando o site é publicado para o acesso externo, utiliza-se o certificado SSL. Alguns sinais que são comuns indicam que o certificado não é válido para a utilização em mobile, ocasionando também o erro Ops, algo deu errado, são A utilização do certificado SSL que é auto-assinado, pois não é aceito pelo Meu RH. Ao tentar efetuar o login, é realizado com sucesso em apenas uma das plataformas através do aplicativo, seja Android ou iOS. Ao acessar o URL do portal pelo browser do celular, exibe uma mensagem relacionada a algum problema de segurança, como demonstrado. Para escolha do certificado, o ideal é ter o apoio de um especialista no assunto para escolher a melhor opção. Na web, vários sites podem realizar o teste de certificado vinculado. Informe a URL para obter o resultado da validação. E aí E aí E aí E aí